Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus snipes, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem galera, mais um vídeo aí do canal pra vocês E hoje irei falar um pouco mais rapaziada sobre duas carabinas topadas, carabinas excelentes de alto nível aí Tanto pra iniciantes como pra intermediário e pra galera avançada do mundo do tiro esportivo rapaziada Então galera, já acompanha o vídeo aí, que o vídeo tá daquele jeito, top demais Se você ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se e venha fazer parte da família mais precisa E mais Snipe do Brasil, que agradeço mais, tamo junto E sem mais enrolação, sem mais delongas, bora falar um pouco mais sobre essas feras aí, essas carabinas topadas E a primeira carabina que eu vou tá falando pra vocês nesse vídeo galera, é da CBC Jade AG10 Uma das carabinas que foi a primeira de muita gente quando começou no tiro esportivo pra praticar seu esporte Uma carabina bastante conhecida e já tá há bastante tempo também no mercado Uma carabina de alto nível, mesmo sendo uma carabina de nível intermediário, é iniciante Tem muita gente avançada que ama e gosta bastante dessa carabina Então eu vou tá falando pra vocês algumas características dessa carabina galera Uma carabina muito boa, muito excelente, precisão nem se fala galera Então eu vou tá falando um pouco mais dela pra vocês e depois eu vou tá falando também da linha da Rossi Quarta geração, a Rossi Dione Quarta geração pra vocês também Pra vocês tirarem aquela dúvida de qual carabina vocês podem tá escolhendo Mas já adianto que as duas são ótimas escolhas Então rapaz, era a carabina da CBC AG10 ou Jade Normal É uma carabina de fabricação brasileira galera De alta qualidade pra proporcionar um alto desempenho para os amantes do tiro esportivo galera É uma carabina muito ótima, tem uma precisão e não vai deixar a desejar de forma alguma É uma carabina também que possui galera Uma coronha de polímero com proteção de guarda-mato também rapaziada É uma carabina que vem aí com design único e proteções pra tirar oxidação Como por exemplo o cano dela é de aço revertido Porém ela vem com a proteção a mais Que é o cano protegido com polímero pra evitar oxidação E dá ainda mais durabilidade ao seu material E dessa forma proporcionando ainda mais conforto e qualidade para a sua carabina Uma carabina que vem também com gatilho muito leve Muito bom de você estar efetuando disparos Além de vir com uma trava de segurança Pra te trazer ainda mais conforto E com certeza muita segurança pra você efetuar seu disparo E poder engatilhar sua carabina sem nenhuma preocupação E levar ela também pra qualquer lugar De forma segura Então ela vem com um gatilho muito bom E também com a proteção a mais Que é o gatilho de segurança ali Pra evitar disparos acidentais Então é uma carabina que já vem com todas as ideias no lugar E com toda a proteção e qualidade possível Além de trazer também, rapaziada Uma alça e uma massa de mira Muito boa pra você fazer disparos na mira aberta Até 20, 25 metros E essa carabina AG10, rapaziada Atualmente ela está encontrada no calibre 5.5 E no calibre 4.5, rapaziada É uma carabina que vai te dar uma autonomia E uma precisão muito boa Ela vai dar mais ou menos em metros por segundo, rapaziada 198 metros por segundo, rapaziada Que vai dar mais ou menos em FPS Se eu não estiver enganado 750 a 800 FPS Que é uma força muito boa Pra uma carabina de nível iniciante Então com essa força, rapaziada Com essa qualidade e precisão Não tem como dizer que é uma carabina de iniciante É uma carabina para todos os níveis de atiradores Do mundo tiro esportivo Com certeza, galera E por conta dessa velocidade Dessa força, galera Ela vai gerar uma energia De 10 a 12 joules de força É muita força, galera É uma carabina muito boa Vocês podem ver que é uma carabina Que vai te trazer vários requisitos positivos Para você fazer seus agrupamentos E o seu divertimento no mundo do tiro esportivo É uma carabina que vai te dar uma autonomia ótima, galera A carabina AG10, rapaziada Ela é uma carabina também bastante leve Muito boa de você carregar distâncias longas Sem precisar cansar ou parar para estar descansando É uma carabina leve Ela está mais ou menos pesando 2,1kg É uma carabina muito leve, rapaziada Claro que você pode estar adicionando também um peso a mais Até porque a coronha dela na parte final é ocada Então você pode estar adicionando algum peso Alguma coisa a mais Para deixar ela um pouco mais pesada E trazer ainda mais estabilidade e precisão Claro que ela não precisa que você faça isso Mas isso é a opção de vocês Então é uma ótima escolha também Para você estar fazendo Deixando ela um pouco mais pesada, né Caso vocês queiram fazer isso E como todos vocês já sabem Obviamente, rapaziada É uma carabina a mola, né Mas você pode estar convertendo E deixando ela com gaysan Aproximadamente até 50kg Para te dar mais uma autonomia E uma drobilidade maior Porque todos nós sabemos que o gaysan Ele dura de 100.000 a 150.000 disparos Claro, dependendo do seu uso Assim como a mola também Que dura 10.000 disparos A 15.000 disparos Dependendo, claro, do seu uso também Se for um uso mais diário Mais recente Tanto o gaysan como a mola Vai perder um pouco mais de durabilidade E de tempo também De duração, certo rapaziada? E vocês sabem também, galera Que é uma carabina spring Monotiro, né É uma carabina que vai efetuar um tiro por vez A cada tiro que você for efetuar novamente É preciso fazer o basculamento do cano Para fazer a compressão do ar E ela está aí Disparando É o chumbinho, certo rapaziada? Uma carabina que te traz também Uma opção de você colocar Lunetas, reddots E outras miras também Que você desejar Porque ela vem com trilho de 11mm Para você ter a sua opção De colocar outras miras Além da mira que ela já vem De fabricação Que é a mira aberta, né Que é a alça e massa de mira Que já vem nela É uma carabina também Que você não precisa colocar Molte de absorção de impacto Caso você não queira colocar Você pode usar uma luneta também Sem um monte de absorção de impacto Porque é uma carabina Que tem bastante força Porém Ela não tem uma força suficiente Para danificar uma luneta Até porque eu tenho uma E uso Há bastante tempo já Quase 5 anos Uma luneta 4x20 Até hoje Não sofreu nenhum Defeito Nenhum impacto negativo Apesar da força da carabina Mas o aconselhável É sempre que vocês comprem Um monte de absorção de impacto Para estar colocando também Para trazer ainda mais durabilidade E segurança Também para o seu equipamento Mas uma carabina aqui Você pode estar usando A opção de luneta Sem um monte de absorção de impacto Porque o recuo dela É um recuo muito pequeno Que não vai danificar assim Tanto a sua luneta Ou outra mira ótica também Então rapaziada Essas foram as características E um pouco de detalhes Que eu falei para vocês Da AG-10 Da CBC Rapaziada Agora eu vou falar para vocês Um pouco mais Da Rossi Johnny Quarta geração Então rapaziada Como eu não tenho A Rossi Johnny Quarta geração Aqui para eu falar Um pouco mais para vocês Do uso dela na prática Eu vou estar deixando Algumas imagens delas aí Para vocês verem Como é que ela é E alguns detalhes Que ela tem Certo rapaziada Então vai estar aparecendo Aí na tela para vocês A imagem da Rossi Johnny Quarta geração E eu vou estar falando para vocês Algumas especificações E características delas Para vocês também Tirarem a dúvida de vocês Certo? Então vamos embora aí Então rapaziada A Rossi Johnny Quarta geração Trouxe uma inovação E uma criação De um modelo Incrível Que foi a Rossi Johnny Quarta geração Com alguns detalhes E um design Especial e único Para ela rapaziada É uma carabina Que trouxe aí Um gazon De 55 quilos Uma carabina Que vai estar dando aí Em metros por segundo Mais ou menos 240 metros Por segundo É muita força É uma pancada Incrível rapaziada E como todos vocês Já sabem galera Uma carabina Com essa autonomia Com essa força Em metros por segundo É uma carabina Com certeza Para se encaixar ali Do nível Das carabinas Magnus Carabinas de alta qualidade De alta precisão E força também Certo rapaziada? Ela vem trazendo aí Rapaziada Uma novidade Na sua alça de mira Que ela vem um pouco Diferente das anteriores Vem um pouco mais Com design diferenciado Regulável também Para as laterais E para as alturas Também para você fazer Uma boa mira aberta Uma boa regulagem E uma massa de mira Fixa Bem diferente também Das anteriores Que eu particularmente Gostei demais Rapaziada Ela te dá uma sensação Que a mira vai sair Ainda mais precisa E seus agrupamentos Ainda mais certeiros Rapaziada Com essa alça E massa de mira Mais novas aí Com design diferenciado Carabina também Que veio com guarda-mato De polímero Rapaziada Claro que ela vem Bem diferenciada Das anteriores também Os designs Vem um pouco mais aprofundados Tem um antiderrapante Também nas laterais Da sua coronha Para te dar uma sensação De firmeza E de segurança Na hora de você Efetuar seu disparo Com ainda mais precisão Rapaziada Ela veio também Na parte inferior Dela ali Como se fosse um Porta-chumbinho Rapaziada Isso deu uma total Diferença nela Eu achei bacana De mais que você pode Estar tendo ali Uma opção De colocar um pezinho A mais também E de guardar chumbinho Um extra Na própria coronha Da carabina Além de ter trazido Também Como sempre Opções de você Colocar a bandoleira Para você estar carregando Sem estar precisando Estar levando no braço E estar cansando Também Por ser uma carabina Um pouco mais pesada A bandoleira Vem bem Um acalhar Com essa opção De estar colocando Também O gatilho O gatilho dela Rapaziada É um gatilho Muito bom De você estar Efeituando disparos Acredito eu Que seja um gatilho Regulável Também Para você deixar Da forma que você quiser Um pouco mais pesada Um pouco mais leve Ela trouxe também Uma trava de segurança Na parte de cima Do cano da carabina Que vocês podem estar vendo Vocês podem estar ativando Ela ativa automaticamente E depois você pode estar Ativando ali também Para você efetuar o disparo Ela veio com Essa funcionalidade Também diferenciada ali Que deu um design Ainda melhor para ela E como vocês já sabem Também ela tem um trilho De 11 milímetros Para você estar colocando Lunetas, reddots E outras miras também Que vocês desejarem Galera É uma carabina Que veio aí Topada demais Totalmente diferente Das anteriores Trazendo aí Toda essa modernidade E essa atualização aí Para os amantes Do tiro esportivo Só para vocês terem uma ideia Rapaziada Que a renovação E essa nova atualização Dela veio Com um cano Micro raiado Para trazer Aquela precisão Show de bola Na hora dos seus disparos Esse cano Micro raiado Rapaziada Vai trazer Estabilidade Velocidade Força E com certeza Muita precisão Em qualquer distância Que você efetuar Um disparo Com a Rossi De 114ª geração A carabina também Ambidestra Rapaziada Se você é esquerdo Ou direito Vai servir Da mesma forma A carabina que te traz Todas essas Funcionalidades Em conforto aí Para qualquer atirador De qualquer tipo De gênero aí Que escolha fazer Seu disparo Com a Rossi De 114ª geração Então a carabina aí Rapaziada Aqui tem um peso Aproximado De 2kg 2,70g Quase 3kg De peso Se você colocar A bandoleira E a luneta Vai dar 3kg Que é um peso Ideal para você Ainda mais Estabilidade De precisão De precisão Na hora Do seu disparo É uma carabina Rapaziada Que atualmente Ela está encontrando-se No calibre 5.5 E no 4.5 Mas eu acredito Que a 4G Ela está apenas No 5.5 Eu não tenho certeza Tá galera Já pode ter também No 4.5 Ou em outros calibres Também Eu ainda não dei uma olhada Mas eu acredito Que é no 5.5 Que no 4.5 Já tenha A 4G Da Rossi Jones Certo? Então rapaziada Essas foram as carabinas CBC AG10 E Rossi Jones Quarta geração Carabinas De custo-benefício Incríveis aí Que qualquer atirador Qualquer amante Do tiro esportivo Pode ter em casa E fazer seu esporte Com toda segurança E conforto possível E aí rapaziada Qual delas vocês Pegariam em? Comenta aqui nos comentários Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Tamo junto Aquele abraço E até o próximo vídeo Aqui do canal E bons disparos Para vocês rapaziada Tamo junto E para finalizar o vídeo Queria pedir a todos Os atiradores Amantes do tiro esportivo Que ao efetuar Seus disparos Seus agrupamentos O seu esporte Tomem sempre muito cuidado E tenham muita responsabilidade Do local Onde vocês estarão Efetuando esses disparos Procure sempre lugares Distantes Da sua casa Dos seus vizinhos De animais De crianças E de pessoas também Procure sempre Lugares Arejados Bem abertos E bem distantes Da cidade E também Use sempre Óculos de proteção Certo rapaziada Só lembrando mais uma vez O tiro esportivo É um esporte praticado Por amantes De carabina De pressão Ou seja Carabinas Spring De ar comprimido Então Muita responsabilidade Muito cuidado Galera aí que utiliza Certo Tamo junto Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau